Hoje o cartão de crédito e o cheque especial são os maiores vilões na vida dos brasileiros Reflexo disso é o alto número de endividados Uma pesquisa do Serviço de Proteção de Crédito, SPC Brasil, revela que em agosto Goiás teve um crescimento de 2,20% na inadimplência, ao comparar com o mesmo período do ano passado O aumento na inadimplência em agosto está dentro da média dos últimos meses Não é um percentual muito alto, que chega a ser alarmante, mas deixa o mercado um estado de observação Para esse economista, o número de inadimplentes também revela um maior volume de pessoas Que aproveitaram o crédito na praça para expandir negócios e até mesmo comprar imóveis e outros bens Mas a falta de atenção aos juros pode criar uma bola de neve Qual que é a origem dessa inadimplência? Muito decorrente de juros abusivos em relação ao cartão de crédito Ao crédito rotativo que está em discussão, esse limite Que aí muitas pessoas têm dívidas em decorrência desse que é o principal instrumento de crédito Outro é o próprio limite da conta, o cheque especial E outros tipos de dívida que acabam compondo essa inadimplência do consumidor goiano Mesmo com esse aumento de 2,20%, o Goiás não ficou tão mal Isso porque ficou abaixo da média da região centro-oeste, que foi 3,44% E também abaixo da média nacional, 7,17% Os goianos negativados tinham em média pouco mais de 4 mil reais em dívidas O público entre 30 e 39 anos lidera esse quadro Maioria são homens E o tempo médio de atraso dessas dívidas varia entre 3 anos e 1 ano e 3 meses É um sinal de alerta sempre o aumento da inadimplência Porque o consumidor pode ficar com o nome sujo Ficando com o nome sujo, ele tem o crédito cortado E isso não é o objetivo de ninguém Seja do comércio, seja da indústria, seja no atacado, no varejo O comércio terá que criar estratégias para que as vendas continuem e aqueçam nesses últimos 3 meses do ano Os lojistas buscam investir em promoções, liquidações, meios de pagamento flexíveis E outras estratégias para cativar os consumidores e fechar boas vendas E para o consumidor a alternativa é revisar as contas e negociar os débitos A gente espera que a inadimplência caia nos próximos meses Principalmente agora com o programa Desenrola Brasil e outros feirões Limpa Nome E aí E aí Obrigado.